O aposentado, morador na cidade de Cássia, Minas Gerais, enfiou um vibrador no olho do rabo. O aposentado resolveu dar o rabo, dar o cu. E não tinha pra quem. E ficou se masturbando com o vibrador no olho do rabo. Um borrachório. Um borrachório. Olha, eu não sei, vibrador não é de borracha. Tá escrito aqui de borracha, ó. É de borracha? Então tudo bem. Ou é de látex. Ou é de látex, sei lá. O aposentado saiu de casa com o vibrador enfiado no olho do cu e foi até o posto de saúde da cidade, onde ele pediu ajuda. Enfermeiros constataram a gravidade do caso e resolveram transferir o homem para uma cidade chamada Franca. O aposentado saiu de casa e foi até o posto de saúde da cidade, onde pediu ajuda. Enfermeiros constataram que ele estava com o pênis enfiado no rabo. Um pênis e borracha. Aí mandaram ele para Franca. A ambulância de Cássia trouxe o senhor para a Santa Casa. Realmente é uma situação inusitada, segundo o investigador. Após ter submetido a uma cirurgia na região anal... Agora que é interessante, agora que você vai entender até onde o ser humano é fiel. Olha só. Então, leia aí. Leia aí. Após ter sido submetido a uma cirurgia na região anal... No loló. Na região rabística. Para ser retirado o vibrador de borracha, o aposentado foi então liberado pelo corpo médico. Segundo informações da Santa Casa, antes de ir embora, o aposentado fez questão de que o pinto de borracha fosse lhe entregue. E levou para casa. Levou para casa novamente. O que você acha do... Não, peraí. Deixa eu perguntar. Ele já vem dando porrada na gente. O que você acha de um homem... Eu não tenho a menina da puta nenhum e veja o que você fala que eu te meto essa coisa. Você pode me dar porrada, Ricardo. Jamais farei isso. Se eu me der, eu te dou um tiro na tua cara. Jamais farei isso. Eu te juro por Cristo que eu te dou um tiro na tua cara. Jamais farei isso. Agora, você... Peraí. Você sabe o que você fala nessa merda desse programa. Peraí. Jamais farei isso. Você sabe o que você fala nessa merda desse programa. Jamais farei isso. Porque a minha vida é defender a sua. O que o senhor acha de um homem de... Quanto era a idade do homem aqui? 60 anos. A idade do Alborguete. Cadê aqui? Aposentado. Tinha idade... Igual da tua mãe. Ai, ai, ai. Eu não perguntei. Ai, ai. Se eu não conseguir dirigir, a culpa é sua. Você me acertou o braço aqui. O que você acha, Alborguete? A opinião do Alborguete. Uma pessoa que conhece vários... Peraí. Peraí. Eu conheço o quê? Você não deixa eu terminar. O que você, Alborguete, conhecedor de vários assuntos, acha de um homem de 62 anos que gosta de colocar um vibrador de borracha no ânus? Dizer, Alborguete. Pô, isso pode. É namoro ou amizade, ô Ricardo? Você tá afim de me namorar? Você tá afim de dar pra mim? E... Não, peraí, ô. Peraí. Não, peraí. Ô, bicho. Esse troço é muito feio. Ai, papi. E a mãe? Muito bem. Vamos aos comerciais e a gente volta já já roda. Dull is the law! Tchau, tchau.